Caraca, mano Olha esse sítiozão aqui, velho Vem gravar pro Desimpedidos, mano A estrutura do canal, velho Eu fico admirado toda vez que eu venho gravar pra um canal maior Com maior estrutura, mais pessoas, pega a visão Caraca, os caras com carreta, reportagem, ó, dá um ligo Eita Gente, mano, quem é nós? Olha a estrutura, velho Meu Deus É isso, galera, eu já saí diretamente do Love Store, que é bom pra lá, velho Tá com tanto sono, mano Trouxe meu primo aí pra mim dirigindo O lixão veio no Xvideos dirigindo, já viu isso, velho? Tá maluco, velho Tá maluco, velho Xvideos dirigindo, eu nunca vi isso não, velho Ele achou que eu tava mostrando Aquele, eu acho que cara é esse, mano, né? Pra mim, quando eu vejo os fuzidos não ligado, mano Não tem o cara, né? Esse dia inteiro aí no Xv Tá maluco Macho, velho Já tem o diócuo A cara de chongo, mas o vídeo Permita, tá tudo ali Esse Juju aqui, pai Caralho, tava sumido, pai Quanto tempo que eu não te vejo? Uns anos, hein? Uns dois anos Caraca, galera Dois anos Passei o ano novo com o Bin Laden em Portugal Frio do caramba Foi ano novo? Ou depois? Ano novo Ano novo, né? Você tentou pegar a loilinha lá? Tentou não? Tentei não, a gente desenrolou, pai Você também tava ali na busca, pai Não tava, não? Tava nem outro contato ali Claro, tava ali, Portugalzão bombando Mas e aí, pai, o que tá fazendo da vida? Como é que tá aí? Sumiu, pô? Viu no Free Fire também? Ah, pai, tá ligado, mano Fiz uns assaltos aí, ultimamente Entendeu? Deu bom? Não, fiquei preso uns dias Agora a liberdade cantou Cantou, né, pai? A liberdade cantou, tô de volta E os treinos? Ah, deu uma engordada, né, mano? Caraca, treinar é... Tem isso aí uma constância, né? Mano, eu zoei o joelho, né? Minisca lateral Aí, o que me ajudava mais era o cardio, né? Aí eu fiquei sem o cardio, só comendo Aí eu falei, mano, agora eu vou treinar Ah, vou comer mesmo, mano Porque quando eu voltar a treinar Eu vou pro foco, tá ligado? Eu tô botando agora, mano E o Free Fire, tá como? Ah, Free Fire tá milhão Fazendo um live, né, rapaz? Mas você sabe jogar? Quer X1, pai? Vai ter lá, não Vamos lá, Mansão Maromba, papai? Você tirou o X1 lá? Bora, vamos Então, já mandei o recado aqui, ó Rapaziada, o emulador tá online Aí, falar pra vocês O jogo é de mobile Mais os emuladores que vai dominar o mundo Essas são as ideias Vamos ver, vamos ver Fechou, então? Pode chamar até o Serol pro X1, rapaziada Caraca, rapaziada Vai na live do Serol Vai no Instagram do Serol Fala, ó Bin Laden, Timor Pro X1 Pode chamar, pode chamar, rapaziada Você acha que você ganha dele, pai? Vai Capoto ele, filho Na bala Caraca, Serol Chamou na xinxa, hein, Serol Zero Então é isso, rapaziada Tamo aqui, vamos fazer uma live na... No Desimpedidos Tu é santista, né, pai? Santos é campeão, será? Será não, Santos Vai ser campeão Com certeza Qual o jogador que você mais se inspira, pai? Na década aí, não Jogador? É, no mundo Tipo... Ah, o Neymar, mano O nome do meu filho vai se chamar Neymar, tá ligado? Se tiver filho aí, vai se chamar Neymar Se for gêmeos e tiver uma menina ou menina Vai ser o Neymar e o Bruno Marquezine Já viu ele pessoalmente? Já, já Instagram, tá com as ideias, tá? Não Tá na correda dele lá Ah, é Também nem vou ficar incomodando, mano Tá ligado? Isso aí, fã é curto, trampo Legal, mano, legal Muitas pessoas não conseguem assumir que é fã de alguém Ah, são fãs assos K-pop também Tô curtindo o K-pop agora K-pop, pai? K-pop E o Fifa, tá jogando? Mais ou menos Bagulho é pés, tá ligado? Mas no Fifa também eu capoto vocês, mano Que time você joga lá? Todos, pás Eu jogo pés, tá ligado? Mas jogar Fifa eu capoto Então vamos ver Colar na mansão essa semana, pai? Vamos, vou colar Tocou aqui, vai ter que colar, hein? Fumando Então é isso, rapaziada Tô bem combinado Parceiro nosso das antigas Vários Ajudamos ele nos trampos de treino Ele tava treinando E agora tamo aqui nos impedidos, mano Vai fazer um O que que você vai fazer aí, pai? Vai fazer o mesmo trampo que eu Ou você vai ficar pra live? O que que é? Não tem prejuízo Você vai fazer o mesmo trampo que eu vou fazer Quer fazer uns joguinhos Ou só vai ficar pro jogo, né? Que vai passar o jogo da Libertadores Então tamo aqui, mano Pesado a estrutura Os caras só no churrascão ali, ó Nós vamos iniciar essa live aí Vamos ver qual que é a fita Vai fazer o que hoje, pai? Você vai fazer brincadeira Ou só no jogo? Brincadeira Depois eu vou ficar pro jogo, né? Vai ficar aí ou vai sair fora? Acho que eu saí fora, pai Não sei Você não ia lá no... É... No bagulho da... Mas é lá em Santos que você vai? Não, aqui, pai Nós achamos que o jogo aqui Sim, mas depois lá na Jovem, lá como que é? Não, na Jovem, lá na... No Zona Leste mesmo Mas nós é? É Pensei que era em Santos, a parada Mas tá nem se ganhar ou nós vai pra Santos Fazer a festa, né? Vamos ver quem vai fazer gol hoje, você acha? Gol do Marinho ou do Pituca Caraca, é isso aí, ó Macho Mano, olha o tanto de gente envolvida, pai Muita gente Filma, ó Microfone Caraca, mano Top pra caramba E a gente vai chegar nesse nível, escuta Escuta, mano Trabalhando, fazendo o nosso A gente vai chegar nesse nível aí Escuta, guarda esse vídeo Alguns canais que eu me inspiro no Brasil Um deles é o Desimpedidos Uma grande estrutura Cara, eu cheguei aqui, são... Tem umas... 15, tem umas 50 pessoas só pra fazer acontecer a parada, mano Fora os contatos Estrutura Futebol Os patrocínios E um outro canal que eu me inspiro muito, mano É o Lucas Vira, sabe? É um canal que bate milhão sem ter repercussão, sabe? Sem ele precisar falar mal de alguém Sem ele precisar gravar vídeo apelativo Sem ele precisar fazer coisa errada Ele grava a rotina dele É muita inspiração, mano No meu canal dele pra mim Sempre vejo em alta Sempre eu tô lá dando uma... Confesso que eu não assisto do minuto 1 ao 10 Ele costuma passar 8 minutos Mas eu assisto em todo vídeo, mano Eu dou uma coisa interessante E sempre a inspiração dos vídeos dele, mano Ele nunca posta nada Pra dar... Tipo... Igual eu vi Tem um brother meu Que ele só posta vídeo no canal Pra dar repercussão Um vídeo de... Falando mal de alguém Citando o nome de alguém Pra dar repercussão O cara nunca... Passa um mês sem postar vídeo Aí quando volta pra postar é repercussão Passa mais um mês sem postar vídeo O vídeo que ele posta é repercussão Posta... Passa mais uma semana escondido da rede social Quando volta... Aconteceu isso, aconteceu o ano Então tem gente que vem pra internet Só pra dar repercussão E aí eu tento me inspirar nessas pessoas E fazer o certo, né? Trabalhar mais o lado... Estrutural do canal Deixa eu ver que o meu lado estrutural do canal Tá evoluindo Muita coisa tá acontecendo nos bastidores Pra algum dia eu chegar nesse nível aqui O shape inexplicável Mansão Maromba Music Quebrada canta Free Fire Mansão Grey Fraternidade X Que mudou pra Mansão Hype Pra chegar nesse nível Eu tô na correria, fellas Ó Mansão Hype Mansão Grey Mansão Maromba Quebrada canta Shape inexplicável Fortes Mansão Maromba Então é muita coisa, mano Muita coisa Você que é meu inscrito E sempre, às vezes, fica na tendência De falar Eu vejo os comentários assim Eu não posso errar Então se eu vou chutar a bola Errei o gol, galera Errou o gol Porque você é um bababá Babababá Vê o lado positivo das coisas, mano Aí, ó Tá falando de nós Se inspiram Coisas boas, mano Então vamos meter marcha Voltar pra São Paulo E vou ter motivado daqui, mano Bin Laden vai colar essa semana lá em casa Três projetos eu vou fazer com o Bin Laden Música Free Fire E Shape Só acompanha Tulinho Vai colar na Mansão Maromba O Zéas é um mito Lógico do Palmeiras O Zéas, mano Só via na televisão O Zéas, mano Queria conhecer o Arce, mano O Zéas é mito, mano Olha a estrutura Que os caras E hoje eu vou chegar Eles alugaram uma casa aqui Pra passar, ó Esse conteúdo de férias Olha a estrutura dos caras, velho Olha isso, mano Acho que eles estavam fazendo Live Play 5, irmão Estruturadaço Estrutura, mano E eu fico muito feliz aí Que a galera Da diretoria dos impedidos Sempre me manda mensagem Falando Costa, brota E a estrutura dos caras 24 horas aparelhagem Olha isso Pra fazer acontecer, mano E o nosso caras É o que? Uma camerazinha Um notebook Macho Olha os caras A estrutura dos caras Os caras ficam meio apaco Estavam gravando Então, mano Estruturadaço Dos caras É a inspiração, mano Mansão Maromba Hoje é um pouco mais Estruturado que o meu canal Mansão Maromba Hoje tem 4 editor Mansão Hype Tem 3 editores Mansão Grey É os mesmos editores Da Mansão Maromba Então, mano A gente tá caminhando Um progresso E o meu canal É eu e esse celular Tem uma câmera lá Mas Eu acabei não utilizando Porque, mano Aqui, ó Bem prático Já grava E tô feliz aqui De estar Referência aí, mano Tamo junto Os caras tem patrocínio Da Adidas Rexona E N coisas Futebol vai longe Caralho Pezinho de manga, velho Deixa eu ver se eu vou roubar A manga do cara aqui, pai Tá no chão aqui Ninguém come, mano Nonde eu moro É um pé de manga, velho Olha aí Pureza Essa foi comida por Tem que pegar uma do pé mesmo Vamos ver se nós achamos uma aqui A linha aqui Será que tá verde? Caraca Vamos ver Tá meio verde Acho que tomar sol Não fica madura muito, não Aquela ali tá pura, filho Segura aí Cai Fala que chegar E cai um bagulho de abelha Aqui, né Você viu outra? Vê essa aqui, ó Aqui, ó Vem aqui em cima Não tá madura não, velho Aí tá, ó Tá sentindo só? Não gosto de comer não Olha, porra Cadê? Não, porra A gente sabe não, velho Vê se tem mais manga por ali Só dá pra cobranagem aqui, mano As cobras aparecem no momento que você menos espera Olha as manguinhas, filho Olha lá as purezas, filho Aquela ali tá pura, irmão Parece comer soft aqui, filho Deixa eu ver, pai Segura Bateu, ficou preso ainda Porra, caralho O que? Aranha? O bicho É logo quatro ali, velho Ai, quase Quase, pô Ô, mano Dá vontade de comer uma manga, velho Aqui, ó Olha, vira pra porra Olha a tristeza, velho Eu vou embora sem comer manga, velho Nossa, velho Nossa, olha aquela, velho Tá pura, irmão